Chegamos à terceira parte, terceira e última parte, agora a gente vai fazer o seguinte, vou lá no texto, eu tenho um texto agora que eu vou ler, ok? Tá bom? De fundo eu vou colocar a música da Aquarela, tá bom? Vou lá no Audacity, correto? Eu tenho a música Aquarela, o ficheiro, importar seleção, o áudio, a música do Aquarela, ela vai ser exportada, importada no meu computador. Tá aí, eu acho que ela é bem gradona, né? Mas não me interessa, a música inteira, eu vou deixar ela bem baixinha, vou na ferramenta lá de envelope, diminuo, correto? Tá? Pego na deslizante, trago pra cá, correto? Tá bom? Eu posso até jogar aqui em cima. Agora eu vou gravar meu áudio, minha voz, que é a parte final do programa, tá bom? Agora eu vou gravar a informação, beleza? Então tá, eu já deixei mudo a música do Toquinho, agora eu vou gravar a informação. Ainda que os cientistas desconheçam o motivo verdadeiro, é que a força gravitacional... Corta, não é isso que eu quero, eu esqueci de falar o tema. Curiosidades sobre o planeta Terra. Ainda que os cientistas desconheçam, o motivo verdadeiro é que a força gravitacional varia à medida que nós nos deslocamos pelo planeta, de maneira que o nosso peso não é objetivamente o mesmo no Brasil e em Portugal. Por exemplo, cresce que as causas que podem estar relacionadas às profundas estruturas subterrâneas e ter alguma relação à aparência da Terra num passado longínuo. Atualmente, dois satélites gêmeos do programa GRASSI escrutam meticulosamente o planeta para elaborar um mapa gravitacional mais detalhado. Ok, essa foi a minha informação. Estamos terminando o programa. Não é aqui que eu quero deixar... Meu áudio está aqui, o último, né? Então, nós vamos trazer essa informação para cá. Ok? Esqueci de travar o áudio aqui. Travei. Tá bom? Vou trazer bem para cá. Deixa eu só ver o que eu gravei aqui, porque eu não me lembro direitinho se eu não dei uma parada. Vamos lá? Ainda que os cientistas desconheçam o motivo verdadeiro, é que a força gravitacional... Corta, não é essa, porque eu esqueci de falar o tema. Curiosidades sobre o planeta. Viu? Ok. Essa partezinha aqui, como é que eu posso perceber, professor? Então, eu posso pegar bem aqui na parte de cima, olha. Olha que legal. Eu vou aqui em cima, olha que está. Vou aumentar. Vou aumentando, aumentando. E olha como é que fica o áudio. Ele fica mais aberto para a gente ver qual é a parte que eu errei. Então, eu vou ver. Deve estar aqui. Vamos ver lá? Vamos. Curiosidades sobre o planeta Terra. Isso, é bem, calma. Vamos lá. Curiosidades sobre o planeta Terra. Isso, ó, o áudio está aqui. Então, eu pego, vou trazer. Isso aqui eu vou escolher tudo. Beleza. Então, vamos trazer o áudio para cá. Isso. Ok, ó, meu áudio está mais aproximadamente com quantos minutos? Com a música do Toquinho. Eu tenho que ter três minutos. Eu vou ter que cortar. Vou diminuir aqui, ó. De novo. Diminuir. Mais uma diminuída. Mais uma. Ó, meu áudio tem que ficar com três minutos. Então, eu vou aqui. Vem no 13, ó. Deleto todo mundo. Ok. Tá? Essa parte aqui, com certeza, não tem nada. Beleza. Isso. É. Estava captando o meu áudio ambiente. Beleza. Ok. Eu só quero fazer só um último áudio, ó. Agora eu vou fazer esse áudio aqui, que eu deveria ter feito, né? Mas vamos lá. Não fiz ali na data. Estamos terminando o nosso programa. Edição, produção, locuzão. Professor Maurício. Até o próximo programa. Um abraço para todos. E aí, vou trazer esse pedaço para cá, para cima. Sempre com a ferramenta envelope. Ok. Tá? Vou excluir esse pedacinho. Pronto. Está feito o nosso programa. Correto? Que tem quantos minutos? Nosso programa aqui tem três minutos. Tá bom. Primeiro eu vou soltar todo o áudio, ó. Abrir. Dou uma olhadinha se está tudo certinho. Claro. O ideal é eu ouvir toda a gravação, né? Mas aqui é apenas um teste. Agora o que eu faço? Eu venho aqui. Agora eu tenho que salvar o MP3, porque o projeto tem que estar em MP3. Então eu pego em ficheiro. Exportar. Olha lá. Ok? Automaticamente ele já diz ficheiro em MP3. Eu vou colocar lá. Programa nas ondas do conhecimento. Eu podia colocar assim. Luiz, Pedro, Maria, que é o grupo. Eu coloco assim. Nas ondas do conhecimento. Se fosse um grupo, né? Para fazer um trabalho multidisciplinar. Tá bom? E vou clicar em salvar. Olha. Ele vai salvar. Ok? Posso dar o quê em tudo? Olha lá. Ok. Agora ele vai salvar todo o projeto em MP3. Bem, esse é todo o processo. Tá bom? Vocês gravam. E daí é bom, interessante ficar. Olha, um programa desse leva tempinho para fazer. Não é rapidinho, não. Ele vai exportar e vai deixar um arquivo em MP3. Tá bom? Tá? Vamos soltar ele aqui. Ok? Valeu, pessoal. É isso que eu queria tentar ajudar vocês. Espero que tenha ajudado. E bom trabalho ou boa atividade. Quem quer, porventura, tentar produzir programinha de rádio. Está aí a nossa colaboração. Ok? Um abraço para todos. Um abraço para todos.